TBC 1 está de volta, meio dia e 47 minutos. A gente recebeu alguns recadinhos aqui que eu quero ler para vocês. Boa tarde, gosto muito do jornal da TBC, Franco e Ético. Humberto Ascioli, do setor Coimbra. Obrigado, Humberto. Essa é a nossa tentativa mesmo, todos os dias, de trazer a notícia para vocês aí da melhor forma possível, ouvindo todos os lados. E também o Rogério Fly, lá de Aparecida de Goiânia, pedi um abraço para ele, para a família, um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente. Olha, a Universidade Estadual de Goiás suspendeu o vestibular que aconteceria no segundo semestre. Danusa está aqui de volta com essa notícia. Não existia aí a possibilidade de fazer esse vestibular à distância, Danusa? Danila, o Enem, esse ano, ele vai acontecer à distância. Por enquanto, não tem nenhuma mudança aí do Ministério da Educação. Porém, a UEG disse que não há como garantir a segurança das pessoas envolvidas e nem a qualidade do processo seletivo se ele for feito à distância. Então, neste comunicado, ficou bem claro que não há possibilidade da realização da prova à distância. O comunicado disse que suspendeu esse vestibular por causa do atual cenário do coronavírus e descartou, como eu disse, a possibilidade de fazer uma prova à distância. Segundo a Reitoria, além da questão da segurança, há também dificuldades operacionais, porque mesmo para realizar uma prova à distância ou um vestibular convencional, existe ali todo um trabalho administrativo por trás e o momento não dá segurança para essas pessoas envolvidas. A UEFG disse também que o vestibular foi cancelado porque há obstáculos verificados para operacionalizar o ano letivo e ainda formar novas turmas. Então, por enquanto, o vestibular do meio de ano da UEG está cancelado. O vestibular foi tirado do ano de 2020 e vamos ver aí se há alguma mudança, né, Danila? Estamos aguardando, mas por enquanto cancelado. Obrigada pelas informações, Danuso. Obrigado. Obrigado.